Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje, nós vamos fazer esse nosso bonezinho do Brasil aqui, ó. É uma peça rapidinha de fazer, você vai ver como é fácil de fazer. Vamos lá, então? Mas, antes da gente ir lá fazer essa peça maravilhosa aqui, eu vou ensinar você como fazer a sublimação, tudo. Antes disso, eu queria pedir pra você um favorzinho aí. Vai aí, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo. E deixa um like aí pra ajudar a gente, tá bom? Assim, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e sempre que eu fizer vídeo novo, você é notificado. Também ative o sininho aí, tá bom? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, tem meu Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar você por lá, tá bom? Então, bora lá fazer essa peça. Mas, antes, roda a nossa vinheta aí. Agora, aqui, vamos fazer o nosso bonézinho. Mesma coisa, tá? O boné, a gente vai usar o tecido que a gente fez a camisa, o mesmo tecido. E a gente vai usar uma manta R1 pra ele ficar mais... Durinho, né? Pra ele ficar mais durinho, tá? Pronto. A manta a gente corta depois, tá? Depois, a gente corta o... Que eu vou aproveitar esses pedaços aqui. Então, a gente corta depois, tá? Então, vamos lá. A gente corta e coloca na peça. Vamos na prensa? Vem comigo! Volta aqui na prensa. Bora colocar nosso tecido, como a gente fez com a camisa, no vídeo da camisa, tá? E bora colocar nosso boné aqui. Tchau, 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 tchau. O nosso bonézinho tá aqui. Agora, é só a gente cortar e prensar na manta R1. Bora lá! Lembrando que esse aqui, você tem que cortar duas vezes, né? Então, eu... Vou cortar aqui... Vou cortar aqui... Então, agora aqui eu tô cortando pra gente cortar... O nosso... A nossa manta, tá? Então, eu tô cortando o molde aqui do papel que a gente fez a sublimação. Então, eu tô aqui cortando o molde. E o forro, a gente vai fazer no branco, tá? Ou se você tiver tecido verde, você pode fazer no verde, no amarelo. Então, o forro, você pode escolher. E aí, eu tô cortando o molde aqui do papel que a gente fez a sublimação. E aí... O bonézinho eu tô fazendo o tamanho um... Um e dois, né? Que ele é... Esse aqui é o tamanho um e dois. Tanto dá pro um quanto pro dois. É só colocar a regulagem. Aqui, tá? Vamos cortar aqui o nosso... Antes de tudo, a gente vai pegar... Vamos cortar primeiro a nossa manta, tá? Nossa, a manta cortada aqui. Vamos cortar a manta do chapéu, da parte maior aqui também. Deixa eu pegar os alfinetes, melhor pra trabalhar. Então, vamos lá... Vamos ver... Vamos lá. Vamos lá. Vamos reservar a manta ali, vamos pegar o nosso tecido aqui. E... Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Aí, vai de vocês também, tá? Vai mais tecido, tá? Mas, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de... E... E... Pra daí cortar. Tá? 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 Tô... Tá? Ainda mais que esse tecido é aquela maré fria, ela anda bastante. Então, eu prefiro fazer assim, que daí eu consigo cortar as duas do mesmo tamanho certinho, tá? Não corto muito bem. Então, eu vou fazer assim, que daí eu vou fazer assim. Mesmo colocando o alfinete ainda, dá problema, vocês estão vendo, né? Então, eu vou fazer assim, que daí eu vou fazer assim. Então, eu vou fazer assim, que daí eu vou fazer assim. Pronto, cortamos. Agora, eu vou colocar a nossa manta na peça. Prensamos a manta na nossa peça. Ficou assim. Vamos prensar aqui também. Essa parte aqui vai pra costura, junto com essa aqui. Vamos prensar a aba também. Tudo prensado, tudo feito aqui. Agora, bora pra costura. Bora lá. Então, vamos fazer o nosso bonezinho. Aqui. Vai precisar dos materiais que eu já mostrei lá. Aí, um pocinho de porco. Se você tiver verde ou amarelo, é melhor, tá? Aqui também o nosso... Aqui também o nosso... O nosso cordão também, tá? Se tiver verde ou amarelo, também é melhor. E bora fazer a nossa peça. Primeira coisa, vamos fazer a nossa aba aqui, tá? Passar a costura, deixar só em cima aqui pra gente virar a peça. Passar a costura, deixar só em cima aqui pra gente virar a peça. Passar a costura, deixar só em cima aqui pra gente virar a peça. Passar a costura, deixar só em cima aqui pra gente virar a peça. Viramos a peça. E aqui a gente fez ponto bem certinho aqui. Passar a costura, deixar só em cima aqui pra gente virar a peça. Passar a estrada. Passar a costura, deixar só em cima aqui para a gente virar a peça. Passar a força. Passar a costura, deixar só em cima aqui pra gente virar a peça. Passar a peça. Passar a peça. Passar as peça. Amarelo é melhor, tá? Aqui, a gente vai passar uma costura de segurança, tá? Cortamos o excesso, nossa aba já tá pronta. Agora, vamos fazer aqui o nosso, vou fechar aqui essa pence. Até aqui em cima, tá? Vamos colocar a nossa aba aqui, achar um meio aqui. Fazer um pique, achar o meio da aba aqui também. Fazer um pique. Pique com pique aqui, vamos pregar a nossa aba. Pregamos a aba, agora vamos pregar o nosso forro. Como vocês já sabem, eu gosto de colocar alfinete. Pra deixar bem segura. A aba vai pra cima, tá? Vai pra dentro, aliás. A gente, antes da gente pegar o forro, a gente tem que fechar a pence do forro também, né? Já ia esquecendo. Então, vamos fechar aqui a pence do forro, tá? A mesma coisa que a gente fez na peça principal, tá? Agora é assim. Vamos fechar, vamos colocar alfinete aqui pra colocar o nosso forro aqui. Tchau. E aí 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 E vamos pregar tudo deixar só aqui embaixo aqui pra gente virar tá E aí 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 yeah E aí E aí E aí E aí E aí vamos dar pizza aqui o oi 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 e feito isso a gente vai virar a nossa peça tá E aí 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 Viramos a nossa peça, agora a gente vai prespontar, vamos dobrar aqui pra dentro, tá? Pra dar um acabamento. Agora a gente vai prespontar a peça toda. Aqui a gente já vai... ... 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 E o nosso bonezinho tá assim, agora é só a gente aplicar o nosso cadarço. Aplicou. Aplicou, colocou o focinho de porco aqui. Aqui o nó que a gente deu, a gente vai dar uma volta aqui, tá? Que ele fique livre, tá? Que o nosso cadarço fique livre, ok? Tá solto assim. Agora aqui, mesma coisa, tá? Ó, vai dobrar aqui pra dentro e vai passar uma costura aqui. Vou ter que deixar o cadarço solto, tá? Aqui não ia ficar solto. Então, tem que ter esse cuidado do cadarço ficar solto, tá gente? Pra você regular o tamanho, né? Certinho. É um bonezinho muito fácil de fazer, tá? Você faz uma produção grande com ele. Aqui também, tá? Dobra pra cá. Aqui. 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 Olha só. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Agora, sempre lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar a copa aí, gente. Bora aproveitar a copa, tá bom? Então, é isso, gente. Beijos, até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.